Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios, 10. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, uma grande parte do público está assistindo sem se inscrever e não percebe isso. Esta situação realmente me perturba. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos ao vídeo imediatamente. O que nos espera na série Redemption na nova semana? Com a chegada da família Demir Henley, Cianjir e seu irmão, a tensão cresceu muito. A tensão continua a aumentar na série e bondagem. Desta vez, as coisas vão mudar um pouco mais. Os inimigos na mansão vão agora cooperar. Perian, que não conseguiu atingir seu objetivo sozinha, agora vai querer ser parceira do recém-chegado Cianjir e Neva. Se você se lembra, nos episódios anteriores, Perian testemunhou tudo no dia em que Afifi foi hospitalizado. Mas quando Orhun perguntou a ele, ele fingiu não saber de nada. E ele não disse que ele e Neva tinham uma discussão. Por que ele sabia que Orhun os mandaria para fora da mansão se contasse? E no novo episódio, ele ofereceu Cianjir e Neva uma parceria. Ele literalmente não disse isso dessa maneira, mas ele quis dizer isso. Naturalmente, Cianjir gostou desta situação. Por que teria sido útil para eles terem outros olhos e ouvidos na mansão? Agora, as coisas iam ficar um pouco mais difíceis para o lado Afifi. Cianjir continuava a desenhar uma imagem de Hira. Mas Orhun veio imediatamente. Mas não sei se o vi. Veremos na nova secção. Se Orhun descobrir que Cianjir gosta de Hira, as coisas vão realmente explodir. Muito provavelmente, Orhun, que não viu este desenho, está a dizer o seguinte a Cianjir. Alguns empregos fazem uma pessoa trabalhar para nada. Ao ouvir isso, Cianjir se contenta em permanecer em silêncio. Sua pressão arterial já disparou o suficiente para que ele veja a foto. Quanto à aproximação entre Orhun e Hira, continua em dezembro. Orhun quer aproximar seu relacionamento com Hira a cada oportunidade que encontrar. Mas as coisas estão a avançar um pouco lentamente para Hira, que ainda não está preparada para isso. Mesmo que Orhun queira beijar Hira nos lábios, Hira de alguma forma o impede. Mas depois do casamento, é muito perto que estas nossas cenas se tornem reais. É claro que, em primeiro lugar, estes dois maus irmãos têm de deixar a mansão para o casamento. Espero que Orhun consiga enviá-los da mansão o mais rapidamente possível e que assistamos ao casamento do nosso casal na nova semana. O que aconteceu no último episódio da série de TV Izarete? E o que vai acontecer no novo episódio? Assista ao vídeo até o final e conheça todos os detalhes do episódio. Aqueles que odeiam Perian e Neva. Por favor, pressione o botão curtir no vídeo abaixo. Quem não quiser assistir ao resumo da série pode avançar o vídeo. No último episódio da série, Afifi foi internado devido à hipertensão. O episódio começa com Neva entrando furtivamente nos quartos das pessoas da mansão. Perian viu Neva entrar no quarto de Afifi. Neva não gostou nada do quarto de Afifi. Perian ouviu secretamente as conversas de Neva. Por outro lado, os assistentes de escritório ficaram chateados com as discussões de Kenan e Narsa. Os assistentes continuaram a fofocar que espero que Kenan e Narsa não se divorciem. Kenan e Narsa continuam a discussão na cozinha. Narsa dizia constantemente a Kenan, você é uma pessoa muito arrogante. Na mansão de Mirhan, o Zaki Sevket começou a conversar com os funcionários da CONAC para saber o que aconteceu com Afifi. Gonça disse, vi a companhia, Afifi e Neva, discutindo na sala. O Zaki Sevket ligou para Orhan e disse que a senhorita Afifi discutiu com Neva na sala de estar. Depois de terminar a conversa com Orhan Sevket, ele disse, os convidados estão começando a me irritar. Na casa de Rashid, Rashid colocou seu novo plano em ação. Rashid disse à menina, que bom que seu pai se casou com Narsa. Hazit saiu com a menina para comprar um presente para Narsa, por lisonja. No escritório, tio Iacup foi visitar Kenan e Narsa depois de saber de suas discussões. Em CONAC, Neva e Cianjir estão conversando. Cianjir perguntou a Neva por que CONAC estava vazio. Neva disse, eu quebrei um pouco o moral das pessoas na mansão. Cianjir ficou bravo e disse a Neva, eu lhe disse para não fazer nada sem o meu conhecimento. Neva disse a Cianjir que Afifi começou a luta. Cianjir disse a Neva para não provocar mais ninguém na mansão. Cianjir disse a Neva que agora você irá ao hospital de Afifi e pedirá desculpas a ela. Neva não aceitou o pedido de Cianjir. Em seu escritório, tio Iacup começou a contar uma história para Kenan e Narsa. Na história contada pelo tio Iacup, um dos casais tem que explicar a situação sem exagerar. A história do tio Iacup acabou. O problema para Kenan e Narsa era quem assumiria a liderança do debate. Mais tarde, após o término da conversa, tio Iacup saiu do escritório. Kenan e Narsa fizeram um acordo para obedecer as palavras do tio Iacup. Kenan não reagirá ao que Narsa disser por três horas. Nas próximas três horas, Narsa não reagirá ao que Kenan diz. No quarto de Afifi, Orhun Usaki ainda está zangado com as notícias que recebeu de Saviket. Felizmente, Hira consegue acalmar Orhun. Hira disse a Orhun que ele não deveria agir com raiva e raiva. Depois de um tempo, Afifi começou a abrir lentamente os olhos. Orhun perguntou imediatamente a Afifi o que aconteceu. Hira saiu da sala para Orhun e Afifi conversarem. Orhun disse levemente, a última vez que você teve neva foi com você. Enquanto Hira estava sentado no corredor do hospital, Siangir chegou. Siangir disse a Hira que Afifi estava doente e foi por isso que vim. Hira disse a Siangir que Afifi está descansando em seu quarto neste momento. Siangir fez uma jogada inteligente e perguntou a Hira se Afifi poderia descansar enquanto Orhun estava com ela. Hira disse a Siangir que a senhora Afifi está descansando no quarto, mas ainda cabe a você entrar ou não no quarto. Quando Siangir estava prestes a entrar na sala, Orhun abriu a porta e saiu. Ele disse a Orhun, vim visitar Afifi. Orhun disse a Siangir que minha mãe não aceita convidados e que o médico dará alta à minha mãe em breve. Afifi disse a Orhun que acabamos de conversar com Neva, mas Neva não sabe falar e eu vou ensiná-la. Siangir disse a Orhun que, como Demir Henle, conheço muito bem as relações de parentes e os laços de sangue. Siangir disse a Orhun, tenho certeza que Afifi pensa o mesmo. Orhan disse a Siangir que às vezes os laços de sangue são esquecidos, então sabemos quando parar e parar o outro lado. Siangir disse a Orhun, acho que as palavras que você disse não foram para mim, mas a doença de Afifi deixou você furioso. Orhan disse a Siangir que a tensão vivida nos últimos dias também deixou minha mãe estressada. Orhun disse a Siangir que minha mãe superaria isso o mais rápido possível. Orhun e Siangir continuaram a trocar palavras. Finalmente, Orhun disse a Siangir, vou descobrir quem está certo o mais rápido possível. Siangir voltou para a mansão sem ver Afifi no hospital. Enquanto Afifi tentava colocar o vestido para ir para a mansão, Hira quis ajudá-la. Mas o arrogante Afifi disse duramente a Hira que eu não quero ajuda. Quando Orhun viu Afifi maltratando Hira, ele interveio. Orhan disse a Hira, espere lá fora, a enfermeira virá ajudar minha mãe em breve. Orhun e Hira começaram a conversar no corredor do hospital. Hira disse a Orhun que a senhora Afifi está agindo assim para não ter ajuda de ninguém. A compaixão de Orhan Hira começou a fasciná-lo. Orhun disse a Hira, estou feliz por estar em seu coração. Na mansão, Neva espera ansiosamente o retorno de Siangir do hospital. Finalmente, Siangir voltou do hospital e começou a conversar com Neva. Neva perguntou a Siangir o que aconteceu no hospital. Siangir disse a Neva que Afifi não contou a Orhun sobre a discussão que teve consigo. Neva disse a Siangir, droga, não consegui criar o caos na mansão. Siangir disse a Neva, acho que Afifi tem um plano. Neva disse a Siangir que Afifi é uma mulher idosa e não consegue fazer planos. Siangir disse a Neva, não subestime Afifi, ela é uma mulher astuta e inteligente. Siangir disse a Neva, aviso mais uma vez, não faça nada sem o meu conhecimento. Neva foi forçado a aceitar o que Siangir disse. Mais tarde naquele dia, Afifi regressou do hospital e foi levada para o seu quarto. Ele se opõe bruscamente, dizendo que você imediatamente esqueceu que era um convidado nesta mansão, tira a foto e a joga no chão. Também nunca gostei desta minha irmã. Siangir, que caiu na mansão como uma bomba junto com seu irmão, tem dois planos. O primeiro plano de Siangir é o de possuir os bens e bens da família Demir Reynol, utilizando o seu próprio apelido. Seu outro plano é conseguir a mulher que ele ama o mais rápido possível. Então Hira separa Orhun e Hira. Talvez Afifa, a grande bruxa da mansão, tenha ajudado o segundo desejo de Siangir. Afinal, ele está fazendo de tudo para se livrar de Hira. Não se esqueça de comentar a nova sessão. Como já dissemos, Siangir também está apaixonado por Hira. Se Orhun descobrir isso nos capítulos seguintes, o trabalho de Siangir será muito difícil. Por que ninguém que ponha os olhos na mulher de Orhun Demir Reynol sete manterá alguém vivo? Podemos dizer que esta possibilidade não existe. Mas não creio que Orhun ainda esteja ciente desta situação. Em primeiro lugar, Siangir contará a Hira sobre seus sentimentos na próxima semana. Ao ouvir isso, Hira ficará surpresa com o que fazer e terá medo de contar a Orhun. No entanto, esta situação não escapa aos olhos de Orhun. Orhun saberá disso em pouco tempo e não permitirá que Siangir fique impune. Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final para mais informações. O que acontecerá no novo episódio da série e bondagem? Por outro lado, na nova sessão Orhun aprende tudo. Ele descobriu que Nurcha e Kenan se casaram. Faz muito tempo que não vejo o nosso irmão juntos. 10. Embora Orhun parecesse zangado no início, ele estava muito feliz por Nurcha. O casamento de seu irmão o fez feliz. No entanto, Orhun trata Nurcha friamente porque Nurcha saiu de casa e não conhece seu irmão há muito tempo. É claro que ambos os lados têm razão. Os nossos irmãos da Forja do Mal estão a investigar a Hira. E descobrem que Hira é uma escrava africana. Siangir ficará muito surpreendido ao ouvir isto. Todos os planos que ele fez na cabeça desaparecem num instante. Porque a ancestralidade é tudo em Demir-Reilly-Stater-Lar. O facto de Hira ser escrava e de Orhun se casar com ela pode mudar um pouco as coisas. O fato de um escravo ser tão bonito também incomoda Jahangiri. Por que nenhum escravo que ele já tinha visto era tão bonito? Ele já havia se apaixonado por Hira à primeira vista. No entanto, veremos o que acontecerá a partir de agora na perspectiva de Siangir sobre o Hira. Estes dois irmãos maus e maus vieram tomar toda a riqueza dos Demir-Kans. Sim, você ouviu esse direito, esses canalhas traiçoeiros querem vir e tirar a riqueza que Orhun cultivou com seu próprio trabalho, ao qual ele não tem direitos. Com licença, quem é você, as fechaduras externas da porta externa? Eu estava louco por esses irmãos estúpidos quando assisti a este episódio. Ele também diz que viemos para obter o que merecemos por vergonha, que encontraremos justiça mesmo que seja tarde. Pergunto-me de que justiça está a falar, homem sem cérebro e sem palavras, volte daqui a 10 anos e tente partilhar todos os seus bens. Eu estava realmente prestes a enlouquecer, a Fifi ia ter um colapso nervoso neste episódio. Quando chegaram, toda a psicologia da mulher desmoronou. A Fifi, que pensou que eles estavam vindo como convidados, ficou com raiva quando os viu vindo com suas bagagens. Espero que estes dois irmãos desavergonhados não participem da nossa série durante muito tempo. Quanto a Orhun, fica claro no novo episódio que ele não gosta muito de Sianjir. Ele olha para ela com raiva, até mesmo encontrar e apertar a mão de Hira o deixa ainda mais zangado. Claro, Sianjir também tem uma irmã chata, podemos dizer que essa garota é muito ruim. Enquanto a emoção continua nos novos episódios, torna-se uma questão de curiosidade o que Sianjir está planejando. Agora vamos falar sobre nossas próprias previsões. Pensamos que Sianjir se infiltrará na mansão fingindo ser inocente primeiro. Por outro lado, os males de a Fifa não ficarão com ela e ela pagará um alto preço por tudo isso. Mas nos novos episódios, Orhun e Hira passarão em grandes exames e superarão grandes obstáculos. Por outro lado, o casamento falso de Kenan e Nurcha se transformará em grande amor nos novos episódios. Orhun, que quer viver uma vida feliz com Hira, sempre fará surpresas para Hira.